Oi pessoal, a gente está aqui para vocês como se ativar ou desativar o modo de desenvolvedor pessoal Bom, o modo de desenvolvedor é basicamente uma opção que você vai ativar no seu aparelho Que ele vai estar liberando várias novas opções aqui nas suas configurações E você pode estar alterando elas mais a fundo no seu aparelho pessoal Bom, para liberar aqui pessoal esse modo aqui, essas opções Eu vou ensinar aqui para vocês um S23 FE da Samsung pessoal Bom, você vai ter que vir aqui primeiramente nas suas configurações E bom pessoal, eu vou mostrar aqui, ele vai estar localizado aqui embaixo Eu já fiz a ativação aqui dessas opções, como vocês podem ver Tem várias opções aqui para vocês Várias mesmo, você pode estar alterando aí da maneira que você quiser E bom pessoal, eu vou reverter aqui, eu vou ensinar como desativar Primeiramente que é muito simples, basta clicar aqui nessa chave Aqui ó, já foi removido o meu modo pessoal E bom, eu vou estar tampando aqui as minhas informações na minha tela pessoal Você vai ativar aqui, sobre o telefone, você vai dar um toque E aqui pessoal, sobre o seu telefone, você vai vir informações do software Você vai dar um toque aqui E vai dar alguns toques em número de compilação pessoal Aqui ó, o modo desenvolvedor foi ativado Você pode retornar aqui já E já vai estar aqui as suas opções pessoal Bom, o vídeo é basicamente esse Espero que vocês tenham entendido Não tenha ficado em um tipo de dúvidas E até o próximo vídeo pessoal